Música Oi pessoal, esse ano eu comemorei o meu aniversário aqui no Pothouse E eu me diverti bastante E vou mostrar um pouco de tudo pra vocês Então bora lá? Vem! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Galera, o Pop House é incrível e é muito divertido Então corre aqui pro Pop House, vem se divertir, vem comemorar o seu aniversário aqui Eu quero agradecer o Pop House, a Juni Portadora, o Aniquilo e a Pipoca e o Chocolate Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos os convidados, todo mundo que teve presente lá Obrigado pessoal, é isso aí galera, já aproveita, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto